Já não há mais carro de boi Já não ouço mais o berrante, o toque fascinante, chamando a boiada Bel era o amanhecer, um bom chimarrão entre a pionada Hoje só resta saudade das noites de festa na beira da estrada Já não há mais poeira na estrada, perante, o arreiro estão pendurados Resta minha viola que comigo chora, recordando o passado Quando o chão estremece, o ronco do trocão vem cortando a estrada Ouvindo a buzina parece o som do berrante na madrugada Quando um velho boiadeira contempla o asfalto, fica desmado Olhando o preto parece o luto da morte, poeira acabada Já não há mais poeira na estrada, perante, o arreiro estão pendurados Resta minha viola que comigo chora, recordando o passado Resta minha viola que comigo chora, recordando o passado